Voltamos direto aqui de Brasília, cobrindo tudo o que está acontecendo no Senado e também na Câmara Federal. Falar em Senado, estou com dois senadores ao meu lado, o senador Wanderlano Cardoso, começando agora um novo mandato com um senador, que foi acostumado a ser prefeito de uma cidade importante, foi o senador Caneto, agora essa nova importância em termos não só de Goiás, mas do Brasil. Com qual a expectativa? Bom dia. Bom dia, muito animado. E a primeira participação nossa no Legislativo, e com essa responsabilidade aqui no Senado Federal, num momento tão importante como o nosso país está passando. E eu quero contribuir, quero ficar para a história como a maioria aqui dos senadores e deputados, essa nova legislatura com certeza vai ficar, participar das reformas e tudo aquilo que a gente defendeu durante a campanha, inclusive quando fui entrevistado por vocês na cidade de Ovejo. Senador, esse trabalho vai ser importante, principalmente em algumas situações que vão passar pela Câmara até chegar ao Senado. Algumas aprovações que podem modificar muito a situação do Brasil. Com qual intenção o senhor começa a partir de agora este novo trabalho no Senado Federal? Bom dia. Com muita vontade. Eu tenho trabalho feito já no Estado de Goiás como deputado estadual, e que aqui é um pouquinho diferente, se Deus quiser, juntamente com o Vandellano. Duas forças, nova de Goiás. Chegou aqui no Senado, nós dois juntos, vamos dobrar essa força por três ou quatro pessoas aí, e para nós realmente fazer um grande trabalho em benefício do povo goiano. Tem alguma ligação, senador Vandellano, em relação ao trabalho feito por Jair Bolsonaro como presidente da República? Algum tipo de situação que possa apoiar as ideias dele? Na verdade, praticamente todas as propostas que nós levamos durante a campanha, que são as reformas, a quebra de monopólios, principalmente dos combustíveis, que a gente vem falando e trabalhando até para que isso não aconteça mais, e que se resolva no país, para o país voltar a ter preço justo com alguns produtos essenciais, como combustíveis, energia, gás e tudo mais. E as reformas que o país precisa. Não temos mais que ficar, por exemplo, discutindo que há mais de 20 anos, vem se falando em reforma tributária, isso não sai do papel, só em época de eleição, ela tem que acontecer, imposto mais justo. E a reforma da Previdência, mas é uma reforma justa, né? Que corrigia as distorções, as superaposentadorias, isso eu vou estar defendendo. E essas são bandeiras do nosso presidente Jair Bolsonaro, inclusive gravamos com ele no Rio de Janeiro, como fomos lá, e esses foram os compromissos que ele fez conosco naquela gravação. Obrigado aos dois senadores, sucesso nessa nova jornada que começa a partir de agora. O Brasil começou a partir de agora com o Congresso trabalhando, a Câmara Federal e também os senadores já em atividade a partir desse 1º de janeiro de 2019. Direto de Brasília, vamos rezar para a TV Sucesso Record. Obrigado. Obrigado.